Há mais de um ano atuando no combate à pandemia da covid-19, já é possível mensurar a exaustão sofrida pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Um levantamento feito pela Fiocruz aponta que além do aumento considerável da jornada de trabalho, médicos e enfermeiros enfrentam problemas na saúde mental, como perturbação no sono, irritabilidade, choro frequente e incapacidade de relaxar. A médica Carla Lima, especialista em terapia intensiva, precisou se afastar da família no período de pico da pandemia. Os plantões se tornaram mais intensos e, consequentemente, mais cansativos. O que falar para vocês sobre os nossos plantões? Tem sido muito difíceis. Estão muito mais pesados os plantões. Se anteriormente não dávamos plantões de 12, 24 horas, hoje a gente precisa dar plantões de 48, 72 horas, porque a demanda triplicou. Eu digo sempre que no começo da pandemia tinha o medo, a incerteza, o desconhecido. Hoje, associado a tudo isso, nós temos a exaustão. Estamos bem exaustos. Assim como Carla, vários profissionais de saúde estão com jornadas de trabalho exaustivas para atender a demanda de pacientes. A complexidade dos pacientes tem feito com que tenhamos que ficar por cargas horárias acima da habitual e com um grau de tensão maior do que o habitual. Porque não só temos muitos pacientes para atender, como grande parte deles possuem uma gravidade muito intensa, exigindo uma dedicação e grau de alerta acima do habitual, mesmo em cenários de UTI. Então, realmente, isso leva ao desgaste físico e emocional da equipe. Um profissional de saúde, dependendo da escala dele, ele vai trabalhar 12 por 48. Ele vai ter que tirar 30 horas semanais, 120 horas mensais. Um profissional da enfermagem é cansativo. Um profissional médico também é cansativo. Eu sou técnico de enfermagem e vejo isso na realidade, vejo nas UTIs que eu trabalho, vejo nos atendimentos que eu faço. Por enquanto, a única saída que a população tem e que pode ajudar os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 é obedecer os protocolos sanitários cuidando de si e do próximo. Obrigado. Obrigado.